Fala pessoal, aqui é o Fundo de Bom Pessoal, chegamos aqui com mais episódio de Sem Fronteiras no canal E pessoal, tô com o cara armado aqui, o Stone Man Esse cara dá pra ver É o rei da casinha Aí é o rei das pedras e o rei das terras Tem não? Tem não Tem não, então vem pra onde que vai? Ai, ai Esse cara é o da casa Oi, oi amigo, tudo bom? Então né, tudo bom, Vitão E pessoal, vocês estão vendo essa sacadinha aqui né? Coisa bonita aqui, tem a vista da nossa plantação Vitão, você falou que não tinha colhido Não colhi Tá tudo colhido Tô brincando Galera, aqui tem a vista bonitinha Por que tem um porco saindo da... Ah, é o portal do Nether Entendi tudo Aqui tem uma vista bonitona com toda a nossa plantação Eu não sei, eu cheguei aqui e o Vitão fez a buildagem Ficou bem bonito, eu gostei É tudo que o Vitão builda É buildado Gente, você... Eita Ai, que bonito Eu não tinha visto esse traco que se fez É o que mudou, tipo, a estante Ah, tá Ai 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 meu Deus Ó, a gente tá bem, você tá olhando Isso aqui Vou botar aqui, ó O quê? Ah, tá Fica aí dentro da casa Fica Vai, vai O porco quer comer nossas plantações, Vitão Não Ele quer uma semente de minério pra ele Eu vou fazer a loucura Não Vitão Eu sempre faço isso, tem que fazer Pode matar ele Vai, porco Ai não O porco tá atrás de mim, muito forte Pelo amor de... Ó, Vitão, me ajuda aqui Ele bugou aqui, ó Ele bugou aqui, ó Muito forte Ai, o porco tá lá longe Quilômetros de distância Ele bate a cara Não sei se ficar parado Oi gente Digam aí se vocês gostaram da modificação na casa Eu gostei particularmente bastante Porque ainda dá esse toque melhor na casa Dá uma visão pra cá, né? Que não tinha visão pra cá E o que vocês acham também Dei outras ideias que a gente já pode É, meio que modular a nossa casa Pra ficar um pouquinho mais... Melhor Mais melhor, né? Tá certinho Tá certinho É um pouco mais melhor Porque... Pra gente ficou melhor Porque não tinha nenhuma janela pra cá, ó Era só... Era parede tudo aqui, ó Era paredona Então agora vai ficar Os outros lados tem Sim E quem sabe a gente podia fazer algo mais pra cima ainda Não sei Aquilo lá que só dá trabalho pro Vitão E olha a nossa plantação, gente A gente ajeitou aqui um pouco Eu vou colher tudo, né? Porque daí não é plano depois Não, a gente planta agora Porque o negócio é... Colher, plantou E a nossa semente de Blaze A de... Carvão a gente já tá sobrando Já tem sobrando lá dentro da... Dos baús E a de... Ai que susto Eu sempre... Me assustou os Creepers Pois é? Aí pronto Tá, então eu tenho aqui a semente de Blaze Tenho a semente normal Ué, eu peguei a semente normal, então Tem de Redstone E tem a de Creeper Ah não, porque eu tava colhendo aqui, ô Cabeça Ah tá, é de certo Eu peguei Tá, então gente Eu vou fazer primeiro Esses dois aqui Vai ser de carvão Tá, vai ser carvãozão Pra gente... Porque logo logo Eu sei que não vai ter mais espaço pra comida Vitão, não planta mais Não planta mais Ai Isso Vai ser só pra... Vai ser só pro minério Só planta naqueles quatro Que por enquanto dá pra coisar Porque depois que a gente tiver fazendo O semente de... Diamante e outras coisas É... Não vai ter mais espaço Então a gente tem que, né... É... Tem que aproveitar É, aproveitar E era aqui já desde o início Meio que predestinado, gente Que aqui seria só o minériozão E daí aqui... Ai, eu fiz errado Tô triste Aí, pronto Aí, agora tá bom Faz tudo errado também Não, tá certinho, Vitão Ai, que susto Oi, eu juro que era um lobby vindo Não sei, você tá esquisito com essa skin aí Eu me assustei Ah, não A skin da pedra até hoje Né, não Ó, foi quantas semanas isso? Não, uma, né Acho que fez uma já Uma semana já Tá vendo, gente O cara... O cara esquece de trocar de pele Amém, Vitão Ah, não Trocando Trocando de pele Cara, uma cobra Essa planta que eu coloquei aqui Do XP Onde? Aqui, ó A da XP Que lindo Oh, meu Deus Que, que, que O arco-inimigo O arco-inimigo Matei o arco-inimigo Ele me deu um gold nugget Então, sempre mate seus arco-inimigos Que ele te dá Gold nugget Tá certinho Vou botar aqui Posso dar um Adendo Um outro adendo daqui Hoje eu tô dando adendo E o... Eu tinha perguntado No outro vídeo O negócio do bambu lá Que não nascia, lembra? Ah, sim Porque não crescia o bambu Aí eu coloquei bonimigo Lá numa Na plantação de bambu Que tem pra cá Não sei se vocês sabem, né Tem uma plantação pra cá Aí eu coloquei bonimigo Começou a nascer Um monte de bambu do lado Onde? Eu tô... Aqui, ó Siga-me Tô te seguindo Tô falando Não, filho Nananeta forte Eu vou colocar o bambu em mil aqui Começou a nascer Caramba! Meu Deus! Esse bambu é mais bonito Ele é verde Então, não Mas quando a gente quebra ele Aqui, ó A semente dele Que bonitinho Shot Shot É o tiro, né Olha o bambu Ó, mas que bonito isso aqui Nossa Mas por que que ele é mais cordo Que o outro? Tipo, o outro é pálido Eu não sei, porque É como se tivesse morto, né É, pois é Eu acho que é do bioma, hein Eu não sei, não Ou Não, ou Deixa eu ver Ou é porque quando ele encosta Numa árvore Não sei, não Não é, porque Essa escolha é dele mesmo, ó Aqui, ó É como se a gente tivesse pegado ele Acho que é igual Bom comer Não, eu acho que é quando É quando ele fica bem maduro Igual fruta, eu acho Ah, sim Sabe Eu acho que faz sentido É a única cor que faz sentido Nessa vida Deve ser Sim Deve ser Tá, e galera Como vocês viram aí Pelo título do vídeo Nesse episódio E pelo chapéu do Vitão No início, né Esse episódio aqui vai ser La Explosion Ah, tem a ver De sentimentos Agora que você entende Agora que você entendeu, né Aquela máquina mortífera Que estava no toque Ai, aranha Não Ai, merda Agora se morre Nossa, eu quebrei tudo Aqui, não queria nem saber Depois eu ajeito isso aqui Eu vou botar tudo dentro da bagunça Olha o tanto de bicho que está vindo Meu Deus Olha ali Olha ali Olha o biquinho Nossa, não está vindo tanto Tudo caindo naquele buraco Lá das ovelhas Aqui, eu vou guardar pelo menos Só as sementes de minério Gente, para vocês terem uma ideia Ah não, esse aqui não é aqui não Aqui, aqui, aqui Aí pronto Pronto, aqui está bom Quanta cor de minério a gente já tem Isso aqui pode parecer pouco Mas é muito Essas wiki essência aqui Esse Dust é pouco Mas wiki essência está bastante A gente depois pode transformar Esse aqui em outras coisas Mas não é o que nós quer Vitão, antes de tudo Eu quero te mostrar uma coisa de fora Olha pra cima Uma surpresa Percebeu que tem um baú ali? Tem um baú a mais? Ah é, gente O Vitão aumentou aqui Nosso Expensa Porque estava sem espaço Expandido tudo Mas Vitão, vem aqui fora Vem aqui fora Eu tenho uma Surpresa pra você Sim, vem, vem aqui É tipo Ai, ai, ai Peguei Vai ser armadouro Porque é meio perigoso Aonde a gente vai ir Ih, eu estou Eu coloco até meu óculos Aham Vem, vem, vem Eu quero colocar o óculos Vem cá, vem Vem aqui Mas muito cuidado, tá? Onde que a gente vai? Cuidado, Cooper Cuidado, Cooper É aqui nesse buraquinho É nesse buraquinho Entra nele Eu sei que Ai, desgraçado Tudo bom, Vitão? Olha o rolo que essa bomba fez Meu Deus Eu vou até aumentar um pouco O som, gente É assim Eu vou aumentar aqui um pouco o som Pra quando a gente começar essa explosão Galera, eu já fiz umas bombas E eu até descobri uma coisa Ai, ai Tá, é o dia explosivo O dia tá explosivo Meu Deus Me tá mentindo Eu não queria ver Você sabia que ia fazer isso? Você viu as bombas no baú Eu vi na sua mão Na hora que eu entrei no buraco Ah, tá Ah, eu tinha que colocar na mão? Anei Colocou Aí eu estraguei Eu estraguei a surpresa Ai, meu Deus Tá, mas galera Eu fiz aqui Aqui já tá alguns itens do Ai, entrando no lema da Force Log Você lembra que aquele episódio A gente ia no início Ficou, ficou A gente levou uma hora em vídeo Procurando aquilo Eu fiz uma edição E o vídeo ficou meia hora Mas depois a gente ficou Mais um monte de tempo, gente Mas tipo Um monte que eu digo É, a gente virou avô Até e A gente não tinha achado Daí Quando a gente tava quase No nosso lei de morte Nós Encontrou Essa Esse treco aqui Virou avô É, a gente virou avô É tão velho, entendeu? Que a gente ficou Ah, tá Entendi avô A gente ficou idoso Avô A gente virou avô, tá certo E ó, gente A gente vai precisar derreter esse treco aqui E como Uma coisa que Eu não sabia Eu não tinha ideia É que Quando a gente faz É, oito disso aqui Junto com aquela Force Log Ele faz oito bombas Ou seja Ah não É, não faz uma Igual diz no crafting Porque aqui no crafting Ó, quer ver? Ele Ele diz oito Vitão, ele diz oito Ele diz oito Ah não Ele diz oito Entendi Ele diz oito Ah não Não, não Não é pior não Não é pior não Ai, caramba E ó, pessoal Vocês tão vendo aqueles dois waypoints Mistério e Aranha É que Não, os episódios aí atrás A gente tava atrás de Wicked Essence Desses trequinhos Não, Essence Dust Coisa pra gente conseguir fazer Nossa semente de Blaze E com isso A gente encontrou Dois lugares muito estranhos Que a gente vai voltar agora Com bomba, né? Porque a bomba é Exposível Ok, eles vão Vamos Vamos voltar mesmo? Claro que vamos E vamos chegar A rede Tá bom Eu acho que igual já dá pra fazer Bastante E ó, a gente com isso aqui Nós pegamos isso aqui E pim Meu Deus Você fez um pack Volta nos primeiros episódios Volta agora Olha o tanto de coisa Que a gente tem aqui Né? Que a gente começou a se organizar E meio que fazer os itens Olha o tanto de semente de comida Tudo Meu Deus Sim A gente tá rico de comida Pelo amor Eu vou até pegar mais comida aqui Pronto E tá Bota duas árvores aqui E eu vou fazer uma Ai, a gente tem nether ore Deve ter Deve ter Ore Ore Deve A gente tem três Cagada Ainda bem que a gente não foi pro nether Bastante Eu vou fazer duas bombona Então Segura o chão Dizem que essa bomba aqui é fora Segura a pião Ai meu Deus Fez Vitão fez Vitão fez Ah, pega aqui Pega aqui Que lindo Que treco é esse? Que isso? Não quebra Não quebra Eu tô com o machado na mão aqui Ficou bonito Meu querido Pera aí Da onde que nasceu isso? Você que plantou? Não, eu plantei Nossa Esse trem aí Esse trem o negócio Levou na sua casa, né? Vitão, pega aqui pra você Vem cá Vem cá Ô Vitão Vem Eu vou te dar metade, tá? Meu Deus Parece um bombiquinho Do paladinho Deixa eu ver na tua mão Como fica Meu Deus E olha essa aqui Meu Deus Vou soltar isso aqui Na plantação Pense Nossa Ô, que maldade Tá, Vitão Como nós sai? É por aqui, né? Vamos Fica aqui agora Agora por aqui Depois eu cavo um buraco ali Ai não Eu quero esse chapéu Pronto Tô feliz Eu queria Eu tava há muito tempo Buscando esse chapéu Tô feliz agora Tá, como que não vai descer? É bem que pra gente Sabe como que não vai descer? Cavando Cavando Ah não Ai gente Já vou pegar as terras depois Nossa Nossa Não matou A gente A gente Vem cá Vem cá Bicho Vem cá Filha da mãe Ai meu Deus Pensa que eu quero achar o treco Meu Deus Ô, que tem aqui Ô, vamos aproveitar Aqui ó Vem cá Ai meu Deus Meu Deus Não, Vitão Não solta a bomba aí não Vamos aproveitar aqui ó Vai morrer aí Eu fui colocar bloco Botei na bomba Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo aí? Terceira guerra mundial Em cima Vitão vem cá Vem cá Vem cá Dá TP Vem aqui Filha Jesus Tô no buraco Pera Tô te procurando O que? Eu tava no shift Querendo que você me achasse Pó cair Pó cair Que? Cai Tô aqui Oi Oi, cadê você? Vem cá Tô aqui em cima de você Menino Mas vamos Tá bom Tá, vamos chegar nesse lugar Eu tô com medo do Vitão Me tacar uma boa As costas Tudo bom? Tudo bom? Ai, taca as bombas Ai, ai, Vitão Ai, meu Deus Meu Deus Ai O bom é que o range é tipo Nossa senhora Nossa senhora, hein Meu Deus Meu Deus O que que eu fiz? Meu Deus Pô, tá aqui em cima Vitão Tá certo Tá certo É assim que vai um buraco, gente Assim que vai um buraco Credo Cadê a tocha? Você trouxe tocha Diz que você trouxe tocha Não Não trouxe nada Então a gente vai ter que abrir um buraco Meu Deus É muito bicho Vitão, o que tá acontecendo? O que você tá falando? Meu Deus do céu Os cara Os cara nem tão, né? Não tem que tá Pelo amor Então Pega Pega a tocha lá E daí nós Ai, ai, ai O que a gente fez aqui? A gente fez isso aí Como que eu vou? Nossa, eu ia colocar outra bomba pra subir aqui Ai, gostou, né? De explodir as coisas Tá, eu já vou pegar uns minérios Que eu achei interessante aqui Peraí que eu vou Vou ter que cavar aqui pra subir Tá E daí quando o Vitão trazer tocha A gente continua, gente A nossa progressão aritmética Porque Sem No escuro não dá E aqui não tem Gamma Bright Meu Deus Quase que O portal do Nether O negócio Vitão, não deixa Não deixa no slot, né? Isso é um perigo É um perigo Meu Deus A gente fez o rombo Da Juro Giga Meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus Eu já achei o mistério Gente, o mistério tá falando aqui Eu tava descendo antes, né? Só que não é isso O mistério tá ali Eu marquei meio próximo E o da aranha é mais pra lá Mas eu não sei Que não sei Você travou no ar Ai, oi Vitão Tudo bom? Tô aqui em cima Ah, não Oi Vitão Ai, outro creeper Pelo amor Vem cá, bicho Toma Você tá parado, Vitão Meu Deus, gente Nem As bombas nem me lagou Na minha vida Jesus Será que é bomba? Oh Vem, vem, vem Eu peguei o trompeto Eu te peguei de volta Eu vi Eu vi Aí, pronto Vamos Boi Eu vou tacar A bombona Mas sabe que A bombona Meu Deus Vai crachar meu jogo Porque, vocês sabem Isso aqui era inquebrável Que isso que aconteceu aqui? Ó, porque tá aqui Harvestable Que é Meio que É tipo algo Que vai inquebrável Então Isso aqui não Isso aqui não ia quebrar não Então Nós vai ter que Nós Achas Talvez Que que fez? Então, peraí Tô aqui Pegando coisa boba pra nós Nunca bom Ah, tá Não É aqui mesmo Nossa, nem parecia que era aqui É, eu também Fiquei meio perdido Vamos primeiro com essa aqui Teste Os testes da NASA nuclear É Meu Deus Isso aqui não vai quebrar não Não vai quebrar Não vai quebrar Então vai jogando bombinhas Ao redor disso aí Tipo Jogar um aqui Cuidado atrás Cuidado atrás Até a gente achar a entrada Do negócio Meu Deus Meu Deus Ai O que tá acontecendo aqui? Opa Achei aqui um Um quebrável Esse é quebrável Vitão Vamos quebrar então Aqui ó Que que ela tá vendo? Meu Deus Ele meio que Nossa É aqui O que será que tem dentro? Ai, não é Não é quebrável Não, mas diz que é quebrável Com a picareta Tá aparecendo um negócio ali em cima Mas a gente tá com a picareta de Vitão, corre Só corre Só corre, Vitão Ai Meu Deus Me ajuda Meu Deus O Creeper O que é essa pula? Não estou na nuca Tô com medo, Vitão A gente, o que que você fez? Eu tô com medo Eu quero achar esse servidor, né? Eu dei um pulo pra frente Meu Deus Estourou a porta Estourou a porta Quase, quase Eu fui Vitão Vintão Me chama de Vintão agora Depois Vintão Jesus Olha Apareceu até petróleo ali Estourou a porta Estourou a porta É porque a gente tava com a picareta do Tinkers Aí não quebrava Não, fi Confia E foi a bomba Eita Que isso? Vitão Isso aqui é um paraíso Peraí Eu tô tocando uma musiquinha Ela deu vida pra mim Que fadas lindas É a fonte da juventude, né? Sim Peraí Eu vou Vitão me bate Me bate Eu tava morrendo Não, mais forte Mais Mais? Aí deu, deu, deu Vamos ver Nossa Ela cura, né? Ela cura Sério que só tinha isso aqui? Que bom Não, mas isso aqui é bom A fonte da juventude Vamos explodir, né? Vamos botar as bombas Vamos ver agora É, deixa eu ver Tem um outro ainda Não tem Tem um outro Que é o aranha Você lembra? É o Eu não sei Eu marquei o waypoint aranha aqui Já tô soltando bomba Era aí Ah, não Ah, era bem do lado Era bem do lado Mas é você que se achar Foi você que fez isso com as bombas Desses buracos aqui? Sim Foi a bomba Meu Deus Meu Deus Gente, é muito forte É muito forte Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah Foi junto, Vital Meu Deus Meu Deus Peraí, peraí A chama, a chama Calma aí, calma aí É só o spawner Vamos usar esse spawner Nossa, tem muita coisa de semente Pra fazer semente Minha vida tá feliz Então, quanta aranha Edinho, sai daí Peraí, não Calma aí, calma aí Eu vou tampar o spawner Não, não explode o spawner Tá Tá, tá Cuidado Muita aranha Meu Deus Vitão Meu Deus Meu Deus Ah não, não adianta de nada O pneu solta uma bombona Então me ajuda aqui Eu chego Aqui tem petróleo Cheguei Olha Entendeu Eu vou pegar o ongo Average Ei, esse aqui não é aquela coisa do Ah não, é Blood Magic Blood Magic Electrical Steel É pra fazer Quero aí, deixa eu ver Não dá certo não, então Eu vou pegar esse aqui Nossa, minha gente Oi, esse pessoal foi bem legal Pelo amor Oh, ainda tem mais Quanto é o ono, hein Peraí Olha essa caverna Onde? A gente tem que gastar todas essas bombas Fih Tô gastando Nossa, gente A gente descobriu a vida aqui Oh, a gente tem que cuidar Que a gente tá indo na direção da casa Vitão Tudo bem A gente explode ela também Nossa Caramba Eu queria fazer a casa de outro lugar Não, tô brincando Não quer tirar ela não Ela tá muito bem onde ela está Nossa, mas tem muita coisa, gente Oi Pelo amor Eu recanto o Creeper Achei ouro Eu vou pegar, gente Ouro Porque é ouro difícil É que toda vez que eu vou no lugar Você é petróleo Ainda bem Porque a gente vai usar muita máquina Caramba, gente Caramba Caramba Eu peguei o orinho aqui Ô, Vitão A gente tem que calcular agora Onde a gente vai soltar a nossa bombona Tem mais bombona? A bombona eu fiz duas Ah, aquela lá que explodiu tudo Isso, meu jovem Então, nós vamos colocar Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos subir lá Eu vou fazer de bauxite isso aqui mesmo, gente Porque bauxite Não usa Carvão Vamos usar tudo de minério que a gente pegou Tudo não vamos usar Mas isso aqui não vai usar Pra fazer uma semente de diamante A gente vai usar mil disso aqui Cadê você? Você tá lá em cima Estou aqui Estou chubindo É, eu tenho enderpeel Eu vou Me pinchar É goloso, enderpeel tudo Vou tentar me pinchar lá pra cima Meu Deus Olha só esse buraco que a gente fez aqui Meu Deus Não, eu fiquei surpreso com isso aqui Ô, eu vou depois renomear esse waypoint A gente pode fazer um caminho, Vitão, pra cá É, meio tipo Fazer um teste nuclear Jesus Não Pra fazer meio que a fonte da juventude, sabe? Ah, sim Sabe, tipo, fazer um caminho todo bonito pra cá Vai ficar bem legal Deixa eu matar Eu não vou gastar mais enderpeel Porque, né, enderpeel são raras aqui E é difícil encontrar endermen, gente Então Caso a gente vá precisar A gente vai fazer semente de enderpeel Ah, mas a gente vai precisar de quatro enderpeels Então não rola, não Mas a gente deve ter no baú Não Não sei Se a gente tiver uma no baú é muito Sem Ah, então Mas eu vi uns endermen por aqui Então eu já sei onde a gente pode atar com a bomba Dá TP, dá TP pra mim TP Eu sou Elsa Ai Oi É o dia dos explosão Não Vem cá, vem cá É uma ravina que eu tinha visto desde o início Ah, bem ali, ó A gente pode tacar bem nela Bem ali Bem ali, ó A gente pega a pabumba O que que você achou? Pabumba Pabumba aqui Meu Deus do céu Pabumba Eu tô com dó da ravina Na porta, né Não, no meio Bem no meio Bem no meio dela A gente tem que fazer a saída de emergência aqui, peraí A gente sai correndo Então Acabei de fazer a saída de emergência Tem uma árvore vermelha aqui Tô com dó dela Vai ser bem aqui, Vitão Peraí, antes Antes eu vou Eu ia botar pra cavar mais Ah, não Atacou já Meu Deus A bomba arreguessou, Vitão Que louco Dá pra fazer meio que uma catapulta Ah, você não tacou ainda Aqui, ó Vamos fazer aqui, ó A gente tem que fazer um buraco, né Relativamente legal Pra tacar bomba Como que eu vou passar aqui, né Nem dá Doutip, 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 doutip Vai correr pra esse lado Vamos lá Meu Deus do céu Vitão, vem juntinho Vem juntinho Vamos abençoar a bomba Chocar ela Meu Deus Eu vou até comer um pão aqui Que eu tô com medo, gente Eu tô com medo O Vitão parece que é um verão Meu Deus Adeus Choquei Choquei já Meu Deus Eu vou subir lá em cima Não, você lá embaixo, né Tô com medo Não vai dar tempo de subir Ai Ai O que aconteceu? Nossa Meu Deus Eu senti o impacto Meu Deus Vitão, que buraco é esse? O que aconteceu aqui? Ai, não pode reclamar Meu cara cagou Mãe de bomba agora Acabou tudo agora Acabou tudo Eu não tenho mais bomba não Meu Deus Eu vou gastar a nossa Treader Pio Dane-se A gente acha mais depois Pra ver mais debaixo Olha Esse Buraco O de antes não foi tão grande Por causa que Sabe aquela Parede indestrutível? Ela meio que Pegou bastante dano Da bomba Então como ela é indestrutível Ela não ia destruir Meu Deus Gente Caramba A gente fechou o mapa O que você acha Depois de nós tampar isso aqui? Não, mas quando a gente vai na área É avançada com máquina A gente pega e faz essas coisas Sim Mas galera Então esse foi o episódio Aí se vocês curtiram Não se esqueçam De deixar aquele joinha Que é importantíssimo O canal do Vitão E dos outros parceiros Tá aí na descrição Aí galera Só um aviso Que a gente não colocou Nesse episódio O nome do pessoal Que pediu no episódio Anterior Pra lá nas estátuas A gente vai sempre colocar Quando a gente tiver Já um montante De vários nomes Que daí fica mais Algo mais dinâmico Então Podem mandar dos nomes aí Porque vocês vão parar Lá nas estátuas A gente só não colocou Nesse episódio Mas quando tiver mais A gente vai colocar Todo mundo De uma vez só Mas então gente É isso Até mais Falou E fui E